E a ativista das causas animais e ex-apresentadora, Luísa Mel. Ela está processando o ex-marido devido a agressões que ele fez e faz contra ela. Nossa equipe preparou uma reportagem completa sobre esse caso, que está tendo vários desdobramentos. Acompanha com a gente. Ciumento, possessivo, controlador. Os adjetivos estão registrados nesse boletim de ocorrência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um caso de separação de um casal que terminou com a interferência das autoridades. Um relacionamento de 12 anos, do amor, carinho, filho, as páginas policiais e judiciais. De um lado, a ativista de causas animais e apresentadora, Luísa Mel. Do outro, o empresário, Gilberto Zabarovski. Nas redes sociais, Luísa fez um desabafo que preocupou muita gente. Nunca mais vai ser daquele jeito. Nunca mais podia usar a vela armada das minhas copas. Luísa procurou a polícia. A produção da Hora da Venenosa Minas teve acesso ao boletim de ocorrência feito pela ativista. O documento foi registrado há 15 dias. Nele, Luísa conta detalhes do que está vivendo. Num dos trechos, ela informou que o casamento durou 10 anos e que a separação de corpos ocorreu há quase 3 meses. Que atualmente está em processo de divórcio e eles têm um filho de 6 anos. Relatou que chegaram a se separar em 2018 e decidiram reatar o casamento um ano depois. A gota d'água de toda a situação teria sido uma cirurgia não autorizada por Luísa. Ela foi fazendo um procedimento estético e o ex-marido e o médico decidiram então fazer uma lipoaspiração nas axilas dela. Ela não autorizou, ficou muito nervosa. Disse que ainda vai entrar com processo contra o profissional que agiu sem que ela soubesse o que estava acontecendo. Luísa contou aos policiais que entrou em depressão e faz tratamento psicológico. Que desde o dia 9 de julho, data da separação de corpos, vem sofrendo perseguição do ex-marido. Por meio de mensagens de aplicativo de celular, pelas redes sociais, por e-mail. E mais, ele tenta reatar o relacionamento ligando diversas vezes. E mais, que vive sofrendo tortura psicológica que envolve também a administração dos bens. Luísa explicou aos policiais que depois de passar por uma cirurgia no mês passado, para a correção da lipoaspiração nas axilas, o ex-companheiro fez ameaças, dizendo que vai tirar a guarda do filho, além de expor vídeos do casal para acabar com a carreira dela. O ex-marido diz ainda que ela não tem caráter, é manipuladora e faz referências à moral de Luísa. Diante do que está vivendo, Luísa Mel pediu que a justiça conceda medida protetiva. Proíba a aproximação do agressor. Proíba também que o agressor frequente lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela. Suspenda as procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Pede ainda acompanhamento psicossocial do agressor, por meio do atendimento individual ou grupo de apoio. Essa história está ganhando ainda contornos mais complicados. Luísa Mel disse que não autorizou o advogado dela a entrar com pedido de prisão contra o ex-marido e que o profissional do direito agiu por conta própria. A nossa produção tentou gravar com Luísa Mel, com o ex-marido dela, Gilberto Zabarovski, e também com o advogado de Luísa. Porém, eles não responderam às nossas tentativas de contato. E, pelo que parece, esse impasse está longe de chegar ao fim. É com vocês aí no estúdio, Dan e Vasti. Obrigado, Ellen Vilela. Obrigada, Vilela. Grande reportagem. Agora, a gente separou pra você aí de casa a conversa que mostra a troca de advogados da Luísa Mel. Nossa produção, Matheusinho Araújo, ficou praticamente a noite toda, a madrugada, conversando com os advogados pra conseguir entender um pouco como que está, em que pé que está essa troca de advogados, afinal de contas, por que a Luísa trocou de advogado, como é que está efetivamente ela sendo assistida pelo campo jurídico de toda essa causa. A gente deu essa notícia ontem, né, que o advogado tinha entrado com o pedido de prisão preventiva, uma vez que só a medida protetiva não seria suficiente pra acabar com as ameaças e a série de problemas que os dois estavam tendo, e então ele pediu a medida protetiva. E agora, então, a gente já acorda na madrugada, né, o Matheus Araújo apurou pra gente que esse advogado tinha sido, então, desconstituído, que ela elegeu uma nova advogada e essa advogada, então, já avisou o então advogado de que, a partir de agora, ela tomaria conta de todos os processos que envolvem a Luísa Mel, que antes eram comandados por ele, né. Vamos ver esse... Tem esse material pra gente colocar, esse material exclusivo que a gente recebeu aqui. Essa conversa... Entre a nova advogada, que é a Isabela Borges... Justamente... E o então advogado, que era o Ângelo Carbone. Informando o Ângelo Carbone, né, que ela está assumindo as causas que estão com ele nesse momento, certo? Exatamente. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Me chamo Isabela Borges, sou advogada da Luísa Mel, em algumas causas, e estou assumindo as causas dela que estão com você. Gostaria de falar com você hoje pra alinharmos os subestabelecimentos. Aí, ótimo, aguardo o seu contato. Seu contato. Aqui, foi um momento que ele ficou ciente, através da nova advogada já, que ele não estaria mais nesse caso, que ele teria sido substituído pela Luísa Mel, colocando uma outra advogada. É, a princípio, ela teria dito que o advogado podia cuidar, né, tomar conta do processo, mas parece que houve um desacordo aí, que ao pedir a prisão preventiva, ela não estaria de acordo. Ele, achando que tinha carta branca pra seguir, falou, bom, se ele não está cumprindo a medida protetiva, então eu preciso dar o próximo passo, o próximo passo é se ele pedir a prisão preventiva. E fez isso sem o consentimento, sem a autorização dela, uma vez que ele era a pessoa denominada pra cuidar do caso. Mas ela não gostou, então, trocou de advogado. Vale ressaltar aqui que é a terceira troca de advogados que ela faz. Ela sempre muda ali de advogado. É a terceira vez. Nessa causa dela de processo contra o ex-marido, é a terceira vez que ela troca de advogados. Que é um direito, né? A gente pode trocar de advogado na hora que a gente quiser, enfim. E ela se manifestou dizendo que ela não tinha autorizado esse advogado realmente a fazer esse pedido de prisão preventiva do ex-marido dela. Exatamente. E o advogado, na realidade, interpretou ali como, olha, se ele não está... O próximo passo é esse, como se fosse uma sequência natural. Natural do passo jurídico. Com a sequência natural dele, exatamente. Será que por causa da repercussão que deu? Pode ser. Ou temendo, sei lá. A gente está num caso de família que é muito difícil fazer julgamentos, porque a mulher, às vezes, vítima dessa violência doméstica, não sabe até onde pode ir, o que pode fazer. Então, ela quer denunciar, ela quer se posicionar, mas, ao mesmo tempo, ela tem medo. A gente viu ali no boletim de ocorrências que ele já fez ameaças de tirar o filho, de levar o filho para o exterior. Então, isso pode ser algo que realmente esteja limitando um pouco a ação dela. Ela prefira, então, não entrar com nada que seja mais rigoroso, ou porque ela não quer o pai do filho preso. Enfim, tem vários motivos para isso, né? A gente continua acompanhando esse caso. Todas as atualizações que surgirem você aí de casa, vai ficar sabendo, tá? A gente traz para você sempre, em primeira mão, aqui na Hora da Venenosa.